Oi pessoal, tudo bem? Taísa falando aqui, hoje estamos indo para mais uma aventura, vamos no Illusion Circus, vocês conhecem? Eu ainda não conheço, vamos ver como que é lá, vamos mostrar tudo para vocês. Uma novidade para vocês aí, vamos descobrir como é que é, na mãe não conheço. Vamos lá nessa aventura, gente, inscreve no canal e vamos lá. Então, dá um sininho, inscreve no canal e se você gostou de fazer isso aí, a gente vai ser uma aventura, ninguém vai conhecer e quer ter um pataxi, comenta aqui nos comentários. É isso aí galera, se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar seu like e um comentário aqui para a gente, vamos lá. Eu já cheguei. Estacionamento. Aqui? É. Chegamos. E aí, decidiram? Que brinquedo vocês querem? Tem aqui o carrossel, tem... Você quer ir nos todos? Todos. Todos não, é só um cada um. E aí? Esse é seu e esse é seu. Decidam. Tem um barco Vicky ali, ó. Eu iria. Quer ir naquele? Não sei. Então vamos naquele. Ele também vai? Vai. Desperdiçar um ticket. Por que desperdiçar? Você desperdiça os dois primeiro aquele. Ai, que burro. Dá zero para ele. Qual que você quer ir? Você quer ir no carrossel? Pode ir. Vai lá com o tio. O Guilherme é mais destemido. O Guilherme é mais destemido. Você quer ir nesse também? Não? Você vai nesse aqui? Consegue subir? Boa! Tchau! Ah, agora estamos em outro dilema aqui. Você, olha aqui. Você já foi no seu brinquedo. Mas você já foi. Lembra que era um para cada um? Você lembra? Não, era um para cada um. Aí você escolheu o carrossel. E o seu irmão escolheu o pula-pula. Agora já foi. Você foi no carrossel. Não foi divertido o carrossel? Não. Por que? Ai, meu Deus. Agora está aqui, olha. Tomando suquinho. Que estava com sede. Chegou. Quer seu suquinho também? Não. E aí? Gostou de pular? Gostou. No fim? Está feliz? Está bem. Cansou, né? Pulou bastante. Cansou que ele saiu sozinho. Não esperou nem a mulher tirar ele. Demorou muito. Demorou? Ela deixou. Está mesmo. O sol está quente. O sol está bem quente. Mãe. Oi. Agora não assusta a gente estar na escaseira. Ajuda. Sim, mostra. Ajuda. Ai, ai. Ai, ai. Cuidado. Põe o bumbum para lá. Põe o bumbum para lá. Isso. Chega. É muita fofura. Põe o bumbum. Ah, tá bom. Não vem nada de sal, né? Não. Tá. Tem sabor bacon? Qual é o sabor? Coloca o bacon aí. O bacon? É? Aí sim, hein? A mocheira é bom. A mocheira é bom. A mocheira é bom. A arte. A arte. A arte. A arte. É a parte de baixo. Não vai ficar com sal, né? Sentem ali, ó. Ai, fica lá pra lá. Vamos entrar. Eita. Eita. Parou. Parou. Esse turu turu turu. Aqui dentro. A gente tem que entrar, entrar, entrar. O tio vai levar a gente até nosso lugar, acho, hein? Tá estando, Zapito? É pra estacionar direito. Acho que é pra estacionar no lugar certo, ó lá. Será que tem palhaço no circo? Será que tem palhaço no circo? Será? A gente tem que entrar pra frente mesmo. Eu não sei não. Ó lá, vamos ir, vamos ir. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco. Muito bem. Isso. Muito bem. Obrigada. De nada. E aí, pessoal? Vai dar pra ver a gente aí? Oi. Oi. O que é isso? Tá uma cara de trava esse menino. Tá muito bravo. Deixa eu te falar, viu? Na verdade não é bravo, é soro. É preguiça ali. A gente tá bem perto do palco, ó. Uhul. Vamos ver de frente aí. Mãe. Oi. depois a gente vê tá será será que ele é um coelho e aí e aí e aí e aí e aí Tá animado? Não, mas fica muito bem! Vai começar! Todos em seus lugares, em 5... 4... 3... 2... 1... Uhul! Ah! Líquel! Líquel! Vamos! 2... 2... Vem... 3... 3... 5... 5... 6... 5... 6... 8... 7... Olha ali 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 E aí pessoal acabou o circo Espero que vocês tenham gostado A gente se divertiu demais Foi muito bom mesmo, bem legal Né papai? Eu curti E as crianças? Curtimos E? Já tá todo mundo cansado aqui, né? Foi um dia, ó... O que que é isso? O que é isso? Você foi no restaurante? Onde eu vou no circo? Não sei também Bom, gente, ó... Fica até a próxima Espero vocês na próxima aventura com a gente Que vocês tenham gostado E não se esqueça Deixe seu comentário, seu curtir E se inscreva no canal Pra não perder nenhuma aventura Até a próxima E aí e aí e aí e aí e aí e aí